Olá meu pessoal, estamos aqui se preparando para fazer uma viagem, vamos atrás das louras, as louras que não estão aparecendo no nosso pesqueiro, nós vamos atrás de outro pesqueiro, nós somos os aventureiros, é viagem longa, estamos indo, mostro já na sequência. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 no dia seguinte ai meu povo ai estamos seguindo sete horas da manhã, oito horas da manhã nós estamos esperando o marém aqui é Valamideus no mapa ai vocês vão ver nós estamos Valamideus lá nós vamos chegar agora na ilha de bate-vento e ai vamos atravessar para a baía de Turiaçu mostro já na sequência acompanha ai esse vídeo olha ai nós encontramos aqui na baía de Apicuaçu essas marcação tipo baliza ai alguém de Apicuaçu que assistiu nosso vídeo ai comenta pra gente o que que significa essas balizas aqui no meio da baía meus amigos estamos indo, estamos indo, acabamos de atravessar a baía mais larga que a gente já encontrou que é de Turiaçu baía mais larga, já atravessamos acabamos de atravessar ela vinte e quantos quilômetros? vinte quilômetros só de boca aqui no meio então ai agora nós vamos entrar no furo para sair em outra baía mas ainda falta quarenta e cinco quilômetros para chegar ao nosso destino e ai passando no fuzil é passando no fuzil no quarto dia quarto dia de viagem já pegamos já pegamos já pegamos o peixe do cozido ontem à noite e ai hoje à noite vamos ver se a gente pega os palestrantes na caixa já chegando pegando na baía de Maracassumé é, baía de Maracassumé agora pegando, convido a vocês para almoçar pegando aqui já na baía de Maracassumé chegando aqui já na baía de Maracassumé e estamos indo estamos indo para frente mas vamos olhando já é o quarto dia, é quatro dias mas agora é hora do cozido bora ai meus amigos já estamos chegando estamos chegando já pegamos aqui sardilha, já sequei para comer com o shibé em casa ai sequinha já pegamos aqui uns peixe para fazer o cozido mas já estamos chegando faltam ai só uns dez quilômetros para chegar já estamos indo Arizona área do ouro estamos chegando ai Arizona, área do ouro quando eu fico do Viana município quando eu fico do Viana aliás eu fico afirma a tira ouro a tira ouro a tira ouro ai meu povo nós fizemos já o cozido aqui pegamos um peixe pegamos um peixe para nós fazer o cozido mas já estamos chegando a última baía baía do crema ai nós estamos passando agora vamos montar aquela ali para chegar na baía de Luiz Domingues já já morre mais chegamos, chegamos baía baía de Luiz Domingues aonde nós vamos pescar o nosso pesqueiro a namorada vai ficar aqui nessa baía as pescarias vão ser aqui aqui boa vista boa vista de Luiz Domingues faz parte da Luiz Domingues o pessoal ai vem passar final de semana é isso que nós já chegamos na baía lá chegamos na baía na baía que nós vamos pescar ai falta só chegar no porto de Luiz Domingues para completar essa viagem valeu está valendo e meus amigos acabamos de chegar na baía de Luiz Domingues encontramos exatamente a pessoa o pescador que nós vinhamos para encontrar é o nosso parente nosso primo aqui ó aqui é aquele ele é que vai tomar conta da namorada a namorada vai ficar aqui e ai toma aqui nós três ele mais os outros companheiros aqui da pescaria ó da turma todinho ainda tem outro lado em cima mas já estamos aqui agora nós vamos pescar aqui e depois subir para o porto e lá ele vai encerrar esse vídeo lá no porto daqui para frente viu está pertinho já estamos uns quatro ou cinco quilômetros daqui lá estamos chegando só aguardando aquela pedra que eu fui cobrir para entrar no porto ela foi para a gente chegar no porto estou aguardando o parê está enchendo o parceiro está aqui junto com a gente está almoçando está assustado ali e ai estamos seguindo já já mostro lá o porto a gente acabando de chegar em Luiz Domingues tá ali está a cidade bem próximo a maré não deixa a gente ir lá já 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 eu mostro mais deixa a gente ir lá para cima meus amigos acabamos de chegar a viagem foi longa muito muito mas chegamos em paz olha aqui a cidade aqui é o porto aqui é onde a namorada vai ficar daqui é que ela vai trabalhar agora até janeiro até janeiro ela está por aqui não sei de lá para frente se vai permanecer mas chegamos bem então vamos botar ela no porto aqui é a cidade de Luiz Domingues aqui é o porto Luiz Domingues Maranhão peço para vocês compartilhar comentar curtir e se inscreva no canal você que está chegando agora se inscreva você que está inscrito e já inscrito muito obrigado por ficar até o final desse vídeo e aí